Me causa espanto, senhor José. Eu sou te vindo aqui, em casa minha. Me desculpe, senhor Francesco Mariano, mas eu estou aqui em nome da minha mulher. Só deve estar falando da minha mulher. Da sua ex-molhe, senhor Francesco. Eu posso saber, porque é tamanha petulância. A sua ex-molhe quer saber o que foi feito do dinheiro dela, senhor Francesco. Vai bem. Então o senhor volta lá. A tua mulher. E fala para ela, que no momento eu não posso honrar a minha palavra. Mas ela me disse que o dinheiro do acerto que o senhor fez com ela está depositado naquela casa bancária. Eu sei. Mas o dinheiro dela não está perdido. Mas aquela casa bancária está fechada, senhor Francesco. Quer dizer que o senhor já andou por lá, é? Andei e a encontrei fechada com uma porção de gente lhe xingando na porta. Eu garanto que com as portas vão se abrir de novo, senhor Josué. E eu vou atender toda aquela gente, é? Eu espero que o senhor faça isso. E eu vou fazer. Eu não sou um homem de fugir das responsabilidades, senhor Josué. Volta lá e fala para a tua mulher, que eu só estou pedindo um pouco de paciência. Eu vou falar, senhor Francisco Mariano. Por favor. Não me queira mal, senhor Francisco. Porque eu não lhe quero mal também. Passe bem. Passe bem. Toca para casa, Antenor. Sim, senhor, meu patrão. Essa história está mal contada. Que história que está mal contada, Luísa? Ai, eu não quero nem falar, Antônia. Por quê? Nada, nada. É um assunto que não é da nossa conta. E depois, Antônia, tem horas que você fala demais. E eu? Imagina, dona Luísa. Eu sempre soube que a senhora se levantava no meio da noite para ir bater na porta do cocheiro Josué e eu nunca abri minha boca. Está bem, Antônia. Mas o que eu vou te contar você vai guardar para você. Eu guardo segredo, juro. O nosso patrão, Josué, tem dois nomes. Dois nomes? Como assim? Para a Madame Janete, ele diz chamar-se Josué Monteiro Alves. Mas ele não se chama Josué Medeiros, filho? Pelo menos é o que consta naqueles documentos. Mas para a Madame Janete, ele é Monteiro Alves. Mas como você está sabendo disso? A Madame Janete acabou de me contar, Antônia. O que estará por detrás disso? É o que eu também estou me perguntando. Boa coisa não pode ser, não é mesmo? Com toda certeza. Então não seria bom avisar a patroa? Não seria nossa obrigação? Seria, Antônia. Seria. Mas eu estou com medo dele. É.